Eu escolhi o Pedro a Daniela, o Pedro já sabe a situação de ontem, acho que já está excluído, não é preciso falarmos mais, tem mais um ceguinho que ele já está cansado. A Daniela, porque acho que não está um pouco enquadrada no horário nobre que temos, porque usa umas palavras um pouco desenquadradas para atacar o Odin, para me atacar a mim, acho que ela pode dizer as coisas de forma crítica, mas de uma forma que respeita as pessoas, porque o mandar para aqui e o mandar para colá, mesmo às vezes com a voz, sinto que ela exagera um pouco e pronto. E assim, eu compreendo seja a forma dela de falar, mas mais vale se está a calar do que dizer a geneira, é o que eu tenho a dizer. Então, estavas o programa todo sem abrir a boca, é que tu dizes nada, bate com nada. Sim, posso não dizer nada de jeito para ti, mas ao menos não ofendo as pessoas, nem falo sobre as pessoas, porque, por exemplo, tu me na ontem admiteceste, olha, deixa-me falar que agora estou a falar, mas já em várias situações eu quero falar, eu começo a falar e tu interrompes e falas tu e não me deixas mais ninguém falar. E se alguém falar sobre ti, tu falas mais alto e mais alto e mais alto. Deus deu-me esse dom, Deus deu-se um beijo. Dom? Acho que é bom. Pronto, um grande dom, então. Quando eu quero falar, a bolsa com a versa, mais ninguém fala. Ataca-te ou... Debi-se me tirar num corpo com o megafone. O quê? Ah, Elizabeth, achas que ela autocar-te também pode estar não a vingar, entre aspas, do facto da vossa situação em conjunto, ela ter feito mais força para que as coisas tivessem sido levadas a bom porto e tu desces um bocado mais ao desleixo e por... Não, mas, assim, eu, assim, nunca pensei nisso. Não, isso podia ser um exemplo. A situação não é essa. A situação é que há formas de falar e há formas de abordar a pessoa. E, tipo, tu podes querer magoar aquela pessoa e dizer as palavras em bom português. Porque, segundo a Daniela, aquilo que me pareceu foi que tu... Não, não tem nada a ver com isso. É que não te entregaste a proteção do segredo. Ah, pá, mas isso não é conversa daqui. O que eu quero me justificar é que as palavras que ela usa, tipo, vai para aqui, vai para acolá, e depois ainda se rir por cima e as outras pessoas rirem-se disso, acho que é mostrar a infantilidade e é não saber estar, percebes? Traga-me a chupeta. Tu achas que a Daniela tem a infantilidade? Visto o que ela te disse agora, é a resposta. É só a resposta, mais nada. Daniela, não tem mais nada para dizer à Elisabete. Se a vossa quiser que eu fale, eu fale. Vamos ir aqui amanhã com isso. Queria apenas que lhe respondesse, ainda que possa responder de forma suscita. Quando me passo, digo muitas as neiras, é um facto. É por isso que me levantei e fui para o meio, sei admitir os meus erros. Mas podias ir a mudar isso. Ponto. É assim, tu vês-me dizer muitos palavrões, palavrões mesmo, em situações que eu me exalto. No dia-a-dia, baterrabas, isto, aquilo, aquilo, não são palavrões. Não, mas há formas de brincar. Em relação a, como tu disseste, português? Falar bom português? Falar bom português? O meu bom português está aqui, o teu bom português está aqui. Não concordo. Então pronto. Acho que toda a gente, nesta sala, falasse assim, está aqui à porrada. O que é que é dizer desprezível? Desprezível? Sim. Uma pessoa que despreza. Uma pessoa que despreza é uma pessoa desprezível. O que é desprezável? Então, olha... Mas o que é que isso tem a dizer? Eu não estou a falar em gramáticas. Eu do meu mal português vou-te dar um... Olha, eu não estou a falar em gramáticas, cada palavra que tu não compreendes também. Vou comparar o mesmo sítio com o Fernando e vou-te dar um a ti. Tu também compreendes? Não, mas o problema é que tu não usas as palavras do dicionário. Tu usas palavras inventadas na tua cabeça. Mas olha, com assim que descrever a maioria das palavras todas do dicionário. Mas isso não é nada. Não é para que chamar. E não é para que chamar. Não é para que chamar. A educação não é para que chamar. Podem aumentar os SBs que é para não falar. Não é para que chamar. Pronto. Não é para eu dizer palavrões, que sei que digo muitos quando me passo, e em situações de brincadeira com pessoas que eu considero amigos aqui dentro, realmente tenho brincadeiras um pouco mais ordinárias. É verdade. Agora, em termos de bom português, em termos de bom português, em termos de bom português, em termos do overboardmantá-lo, às vezes, não vais conseguir falar na mesma hora. Não é o conjugal bem. A minha amiga, sabe que eu tenho este ponto de voz, tu não vais conseguir falar, eu vou conseguir, porque faz-te que me ao vítima. Não sei o que eu estou a dizer, que não conjuvas os verbos. Eu nem me estou a esforçar minimamente. Se eu acho que eu me esforço, eu esforço. Para mim ter este ponto de voz é tranquilo. Isto é uma justificação. Pronto, vou baixar então. Isto é uma justificação. Agora, tu me acusares que não tenho um bom português, peço imensa desculpa. Mais uma vez, interpretar-se mal. Bom português é. Não é saberes conjugar verbos, dizes palavras fora do contexto, nada do género. É o caso de poderias dizer as palavras de uma forma, indo por outro caminho, não levando aquele caminho agressivo, por falta ao respeito e ao ordinário. Aí estão duas situações. Eu, quando quero, sei ter esse lado. Mas quando me exaltas, não conferem. Agora, quando me exaltas, eu realmente quero dizer aquilo. Alhos, bugalhos, nabissas, beterrabas. Se eu não quiser, eu não digo. E se eu quiser ter um bom português, tu nem me chegas às unhas dos pés. Entendes?